MÚSICA MÚSICA Ma copine, moi maman, elle va s'abonner à quoi on ne sait jamais. Quand on a début de la vidéo, elle va s'abonner à notre tonton. Si on a le même abonné, on a CNPRO TV. Si on a le même abonné, on va s'abonner massivement à CNPRO TV. Si on a un grand monsieur, abonnez-vous massivement à CNPRO TV. Si on a l'avoir un abonné, on va leur abonner. Je vous remercie là. Je vous remercie là. Eh ! os ouvintes ouvintes na partida pênue sou barba peintre bain musiciens e pourquoi pas bazar nos artistas bairro cari né le goût pour l'encosse a abenu salari n'est boli naka émissão aoio à chaque fois baxer à moi un plus n'est pas au bairro 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 co laca érbora toujours abonnez-vous massivement et gratuitement si votre chaîne youtube carinia molotiville la femme de s la patronat um corpo é que significa um corpo e coração nosso coração é que nós temos todos os esses que então estamos sendo um ele amanhã ou mesmo fazer um trabalho a gente que foi apresentada por um comédio ou artiste Carice Idiso ou o Cronica Jesus lá, para não ser lábindo sempre permanentemente isso não é realmente bom os convidados por ter uma vez não estou muito tempo a gente filmando já vamos lábindo a teatro lábindo o DVD o que aí é o canalizar, 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 e também se encontrar um canalizar para ver como o canalizar, e se encaixar bem. Então nós vamos aproveitar para convidarmos a nossa palavra. Então nós temos o seu cuisino. Nós temos o seu cuisino, então nós vamos lá no seu canal. O seu giz, o seu secret, nós temos o seu cuisino, então nós temos o seu cuisino. Então nós temos o seu cuisino. Nós temos o seu ademistro, A gente então está acima de ouvir o Instagram em Yama de Tiwi, e nós estamos aqui eー aí e o canalizadores. E claro, a gente se zalantar de novo para o nosso produto, como nós queremos fazer esse ídã. A gente tem visto até lá, mas tenha conseguido, só os nossos carregos de Internet e todos os produtos. E os outros produtos como esse mundo está aqui. Aí eu specifically vou apresentar oайте, a gente para fazer isso. Vamos lá. A gente se chama Mora Cicou. Meu nome é Presidente Chuga. Bonjour ! Bom dia, é Sous-titrage Société Radio-Canada a questão, a gente vai falar que se conhece em Soya Poto, em Angra, em Minitio, em Moni, é que eu vou falar Yvonne Longomo. Yvonne Longomo, na London. Dê-lhe que as ambassadências, RDC, na Nivô à London, é que eu vou falar Yvonne Longomo, é que eu vou falar Yvonne Longomo. Eu vou falar sobre Yvonne Longomo, e que eu vou falar sobre Delpin Ornella. Delpin Ornella, na Belgi que eu vou fazer. Todo mundo vai fanaticar sobre o cristian shoga. O cristian shoga foi na Kinshasa. Foi na sala número 14. Onde está a minha carreira. Quando a minha carreira, a minha carreira. A minha carreira, a minha carreira. A minha carreira, a minha carreira. Então, era a nossa carreira. A minha carreira a meu companhia ébrou muito bem. Em 2007, a minha carreira é um grupo de evangelista. Então, era Groupe Le Reveil. Essa é a minha carreira. A minha carreira. Sobre a minha carreira. Eu tenho que ir lá e dar meu companhia. Pensei que depois por aqui, a minha carreira eu dois continuar. Eu tenho que criar sobre o grupo. E a nossa carreira. Mas se tornou na casa e a gente se lembrou. Depois, a gente tem que fazer isso no grupo, não é meu próprio, os astros. Os astros, os astros, eles também são os astros e eles são ralidos. A gente tem que se torne a gente, a gente, a gente tem que se torne a gente, e eles são Christian Chogan. Os astros, os astros, eles são ali. Não é só que se torne a gente, não é só que se torne a gente, não é só que se torne a gente pessoal, Mas aí também temos esses grupos exigecários e uma realidade Como no site Christianيم voluntariamente でも essa gente não vai nenende Nós mais não vamos ter crianças Então nós já vamos inventá-la Vamos ver o estrelado Vamos dar as nossas opiniões Vamos trabalhar com as Forças As músicas Nós municipamos Para sua mulher Eles são muito bonhinhas, porque eles são tão bonhinhas, mas também são tão bonhinhas. Eles têm um trabalho para fazer um teatro e um teatro. Quando eles são um teatro, eles têm um público. Mas eles não sabem que eles não sabem se não tem um teatro. Eles não são apenas 21 anos de carreira, mais é para a 2021, 21 anos. Então, eles têm um teatro só um dia, a todos eles que então são um teatro. Obrigado, presidente Cristiano Choga. Vamos falar um pouco da vida artistica dos artistas e comediência. Então, eu quero falar sobre os artistas e comediência. Eu quero falar sobre o presidente, eu quero falar sobre os artistas e comediência. Por isso, o presidente Suga, eu quero falar sobre os artistas e vantar. Surtout, os artistas e vantar. Quando eu soubesse, eu quero falar sobre os artistas, eu sou realista, mas eu quero falar sobre a verdade. Neste momento, eu quero falar sobre os artistas e vantar. A partir de 20 anos, eu soubesse fiar e bom. Eu soubesse fiar porque eu soubesse fiar. Eu soubesse fiar porque você é uma qualidade. Você tem como qualidade. Você pode ser fiar. Mesmois soubesse fiar, mas eu soubesse fiar e é normal. Na parte do artístico, a respeito dos artistas e comédiens. Os comédios são tão nobles. Os institutos dos artes são tão importantes. Os comédiens têm uma sociedade brasileira, uma sociedade brasileira, uma réseau social, uma telecomunicação, uma presidência, uma classe, uma pessoa que está na parte do trabalho, eles não têm uma presidência da Valeira. Não têm uma personagem. Não têm uma TV, não têm uma família, eles têm uma família e respeitados. Eles se comportam, têm um nível. Os conhecidos têm uma coisa. Os meus senhores têm uma blague. Os meus senhores têm uma blague. Os seus senhores têm uma espécie de vida, eles têm uma espécie de vida. Os meus senhores têm uma espécie de vida. Aliás, Edelon, Kimi Kabongo, Becho Ayida. Quem é aqui é a OSAD? Porque essas duas gerações vezes tem uma geração. Mas quando em relação a geração como a geração, nós estamos fazendofillmanes para o jornalismo, os exemplos privados e a uma vida muito específica. E aí, sei que o gente vai ver aqui no media, o gente vai ver fotos, o que você vai ver... É isso aí... O que é que você vê aqui... Eu não sei que o que você vai ver aqui, porque o que você vai ver aqui? Mas o que você vai ver aqui? É que eu vou ver aqui no cinema. Não, não! O que eu vou ver aqui... O que eu faço aqui, já que eu já sei que o que é aqui. porque é que eu já tenho fanáticos, a ver e eu tenho que fazer eu vi a filmar o clipe de Tzibishi, de família Kandie, que é que eu fiz uma vida, para mim bem, a vida feliz. Ela significa que eu souber te uma cidade. Eu acho que quando eu vou te ver com tudo, por quê? Eu tenho que saber fazer. Eu vou te ver com tudo. Porque nós temos uma chance, um tempo e um tempo que não nos internação. Nós fazemos que nós temos uma ideia que nós temos que ser um tema de abençamento. Nós temos que ser um tema de abençamento e como eu quero mais não vou fazer isso. Porque nós vamos a fazer isso. Nós filmamos muito para nós. Nós temos que ser um presidente de todas as pessoas que estão aqui. A gente que está aqui na Guiné, está aqui no nível. A gente tem uma atitude de tudo. Isso é a dizer que a gente quer fazer essa valeira, a gente quer que isso seja nos avant-gouvernements. Por que ele devemos ter as ações de tudo? A gente quer dizer que 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 o povo não quer dizer que tem. Mas isso é normal. Porque se você tiver uma source e inspiration, isso é Kinshasa. Porque se não é o que você faz. Antes, você pensa que isso é uma coisa que você faz, para que você tenha Jesus Cristo confinante, com a criatividade. Você pode fazer isso e você faz isso. Não, eu te amo o que você faz isso. Você faz isso. Você faz isso. Mas se você faz isso. Você faz isso. Você vai se fazer isso. Você vai começar a ir para as pessoas. Você vai fazer isso. Você faz tudo isso. Eu tenho um momento que eu souvê o senhor, e eu souvê o senhor. Depois, eu souvê a uma pessoa com Deus. Masi tem muito tempo e contactou. Se você quiser que eu tenho sua mulher, você pode ter uma pessoa com certeza. Masi é uma pessoa com Thérésia. A pessoa com uma 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 pessoa. É a dizer que se você quiser, você quiser se sentir bem, se sentir bem, se sentir bem, se sentir bem. É uma questão que você já conhece por aqui, uma pessoa que você quiser, é artistica, a perguntar nossa questão. A pessoa que você quer ir lá, você pode ir lá, você pode ir lá para você. Mas você quer ir lá, e eu já estou aqui, eu posso ir lá. Aqui é mais não somente, esse tipo de coisa é muito importante. Quem tem relação? Se você quer dizer algo assim. Eu tenho certeza. Quando você quer dizer tudo? Solver, não é? Não, não é? Agora eu vou dizer que cardiovascular com os soldados. Outra a ideia de que eu fiz ... As ideologias. Vamos ao respeito. Primamente, espero que from here, para a geração desse convosco... para a daílula... Aqui conosco até Hermin Kasson. Vamos lá, 40 anos... Papi Kader... Papi Kader... Papi Kader não conseguiu para de novo. Papi Kader, Dekos-Gabana... Dekos-Gabana... Euencei aqui... Eu estou fazendo aqui... para que dêvamos com o Dekos... Gabana usava isso mesmo... Você diz que nós estamos em uma tendência, nas artistas e boucantes, principalmente a o que você trabalha no teatro e que o vos caceres é. Você me pergunta sobre isso, o que é o que eu falo sobre? O que é o que eu falo sobre a reúne aqui. Eu gostei que um relacionamento com seus caceres. a gente que a gente tem uma maitrise e a gerencia e a gerencia Quando o que a gente com o age, a gente trompa, a gente com o age na TV Eu quero dizer, eu vou dizer, não sei! Mas o que a gente com o age, tem uma corromposta de erro na vida Se quiser, a gente com a corromposta, tem uma corromposta de erro ou não tem uma corromposta, não? Isso foi o trabalho para ser a vida. Mas não é isso, agora não é isso? Porque você tem que fazer isso que você sempre tem que fazer isso que você tambémste? Porque você sempre tem que fazer isso, o que você não tem que fazer isso? Mas a gente que mandou um designação para o seu espírito, ou seja, que eu tenho certeza que... para o meu filho, quando eu souvê-me, que eu souvê-me a uma pausa, ou seja, se nãoッ. Porque eu souvê-me a um telefone, ou escutado pela televisão. Mas... Mas esse é a sua vida é só. Eu já me reconheço, Eu souvê-me, Olha que si você fala sobre o meu melhor Porque essa pessoa não pode ser a mixta Não, 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 cale é que assim! Não, 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 não! Eles não podem ter sucesso! O que? Se atendia estarmos com o Holandine, se olha no cholo. Se agregava que no sexo da nota. Por isso se lhe deuialmente. Se olha uma polícia... Se você consegue fazer uma polícia. Você se sente que está aqui na casa em casa. Se que é uma pessoa que faz parte da casa. Por isso a gente do meu pai. É uma pessoa que não é polícia, eles são namorados. Eu perco. Isso! Você tem uma pessoa que você tem uma pessoa. Sim, tem uma personalidade. Certo. Você quer dizer, você quer dizer que você precisa dessa personalidade. Você issue também. Você não consegue porque... Mas está faltando respeito. Restando você agora porque você sóper... A qualquer que seja, talvez você tenha gostado, mas falha é porque mesmo que você tenha gostado muito bem, wenn você que você tenha gostado, você quer que você tenha gostado, você já tenha gostado, Não, por isso eu tenho uma polícia de dizer, se ele não pede, senhor ou senhor, se ele não pede. Não, 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 não. Ele tem uma personalidade, ele tem uma personalidade que a mãe, ele está no coração. Ele não pede, ele não pede, ele não pede, ele não pede, se ele não pede a questão da internet. Porque eu estava no réseau social, eu estava na verdadeira. É uma disciplina, com as pessoas que estavam fazendo o olho e o mesmo. Eu pensei que ele estava lá em casa, eu estava na casa. Você pode fazer isso? Mas, mesmo no teléfono, ele estava na conta do réseau social. Isso era difícil, porque eu não era como se fosse acolê. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Eu não tenho nada de vergonha. Eu não tenho nada de vergonha. Eu não tenho nada de vergonha. Se você não tiver comédia, você não tem nada de vergonha. Você não tem nada de vergonha. Está tudo bem. Você tem um espaço, eu sou eu, eu amo como você. Você tem que ter um bom como você. Todos os comédios estão no bom. Não tem que ser bom. Um, primeiro, por favor. Por favor! Seu hombre contigo, émaiçou que o amor de um homem. Para ser como um homem. Não se excitava em cabeça, não é você! Só reconhecer todas as oportunidades. Não é mais eu esse homem! É porque não é o quefanque. E assim mesmo! Coment andavan mes encols. Seu conto é com? É bem mais é o presidente em q trucs. Estes a referência às coisas. Só que emissão é uma polêmica, Se que quitter ela, ela é só no momento dela. Eu posso te ter fome? Você te ter fome e iria? Você acredita que eu iria? Por exemplo, aquele que tu disseras étoile. Porque você não vai lá, se... Eu as pessoas que não vão lá, mas a gente ai um clínico de like aia, com o pacificador. Se... Por quê? Porque ela está teua, tem! Você não vai lá então? Não devemos te chamar no Congo da cidade. Onde está tudo que está na cidade. Pessoas, o pessoalmente, devemos ir para a l palavra tão difícil. Mas o pessoalmente, é para que ela possa ir à hipocrite. Se você quiser fazer um problema é que não é Christia Droga, que é aquele scuola primos que ela consequente. Se você quiser melhorar quando ela Sales Table, e se prende suas coisas para ela, mas para que você possa tomar daqui para a paz. Os ricos também para que seja causa da cidade que está aqui no Congo, Em língua, que é uma língua, que é uma língua, que é uma língua. Quando você está no Je Tibi Lombard da Belgique, nós temos uma falé, a gente se vê em Silvia Gamero, que é uma língua, que é uma língua, que é uma língua, o mundo, o mundo, você está dizendo que as associações, que as língua são já, eles estão no início. Então a questão dela fazer as coisas revendo. a terceira questão para você! O que é o que é o que é o que é? E o que é o que é? Nós temos um exibirado ao estcê do tempo, o senhor, 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 senhor? Eu não falo do que é o senhor senhor, senhor senhor, senhor? Não, senhor. Não, não. Quando eles estão fazendo essa luação, nós já não temos isso. Quando eles estão comendo, eles estão comendo uma forma de barra. Eles estão comendo 200, eles estão comendo 200 para cerca de 200, eles estão comendo 200 para a sua vida. Porque eles estão comendo dinheiro de barra. Então, nós estamos comendo dinheiro. Minha geração por nós, eu sou a Camposana. Ele fez parte de dentro? Que você vai viver agora? Será que você vai usar o palco? Para perder os pais? Será que você vai fazer os pais? Fiz sua classe! A specialidade é que sabe também! Todos eles me permitem! As pessoas que não gostam do mundo que não gostam do mundo que faz isso. Quando a gente que sofre de vida, eu não gosto de isso, e porque ele faz parte da vida. Agora eu estou no quarto. Porque a presença, por exemplo, o que o que é que é que é uma coisa que você sente que é uma pessoa que é uma pessoa que é uma pessoa que é uma pessoa que não. Eu estou fazendo isso. É que é isso! A proposta de 10, até a manhã para ir para a comunidade. Quando a família, a família ou a família. Você quer que uma coisa de uma cidade... Está sentada. A pessoa de uma boa de uma empresa é sempre que não vende. Lei de uma biada, ela tem que não vende mais tem que vende. Você quer uns 300 euros por um bilhão. Dei, você quer saber que a mídia que você quer fazer uma pessoa bem. Sim, porquê? Então, isso é interno. Você tem a complexidade? Obrigado. Você quer quantos 10 dólares, eu tenho citado um casier. Você tem que vender com interno? Servi, eu tenho que vender. Mas, eles estão a derrubado. Você quer que essa a de bom tempo. Para ter uma relação, eles estão em mente e ela tem vida a cada dia. Porque nos 100$ a 50$, que todas nós precisamos sofrerem, nos 100$ morrem ao menos de um benefício que você tiver a rirou que todos nós temos. São 1.000$ e só. Sim, eu vou fazer um bensinho da casa. Mas você tem uma bênção do que os grandes frases estão aqui? Nós estamos fazendo isso aqui. Nós estamos fazendo isso aqui. Porque as pessoas nos caras doggos e peçam que são muito bem. Sejam mais bons termos. Os pais têm descoelhinhos. Os pais têm descoelhos. Os pais têm descoelhinhos. Bom, toda Biblia faz isso. E faz isso, mas o Every homem tem uma boa vida. Os pais têm um instante. Sim, na televisão tem uma coisauba. Eu acho que é isso. Isso é o orgulho. Isso é isso. Por isso que você & whoa... Não é que eu sou. Você tem muitos que se apresentam em seu para fora para fora? Como você tem que se apresentar? Como você tem que se apresentar em seu para fora? Eu falo que nós trabalhamos aqui. É a uma vida artistica aqui em presidente Suga, Sempre que não tem a é quebrou mais de sua vida, l'unho que você não tem que faça esse trabalho é a você não se passei, não tem você que se desvara. O que você pensa em sua vida e pra fazer uma grande coisa. Por isso o futuro, você acha que vai na minha vida? Daye de 01.ile de 01.3 o realizador, a¾ o perfil de uma presa comandolaise. Nós estamos filmando. Eloha, eu vou te dizer, hoje eu vou te dizer um aniversário e hoje eu vou te dar um aniversário. É isso aí, eu vou te dizer. Agora, nós estamos... Nós temos um aniversário que eu não sei, mas vamos te dizer. Feliz aniversário, meu amor, hoje eu vou te dizer um aniversário com as pessoas que vão te dizer, não sei se que você lê, A mulher que se chama o carisma do seu filho. Se chama o carisma do seu filho. A mulher que se chama o carisma do seu filho. Se chama o carisma do seu filho. Muito obrigado. Se você quiser que você possa passar pelo meu pai? Você quer que você possa passar no meu pai? Isso é muito importante para você. Você gosta de um homem. Eu gosto de um homem que eu gosto do seu homem. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito do meu treinamento, Você gosta muito do seu emprego e o seu emprego. Você gosta do seu emprego em uma casa. Você conhece como a mãe. Quer dizer, quem vai ter um homem que não é um homem que é um homem? Quem vai ter um emprego em uma dor? Você consegue fazer isso mesmo! Isso é muito difícil. Por que eu sou eu sou eu, meu filho de lingüística e comando o vermelho d'eau de rogão? Eu sou eu sou eu sou eu sonido E eu sou eu os olhos de adversos a Brittany e Rosobal Ela é só meedo para colar e comando o vermelho denis Essa gente é bem20 de pôles, eu tenho um futeu de espelho deomonas Eu sei ele, é uma ilícão que eu escrevi aqui Eu sempre tenho um futeu de que isso é estrago E a um futeu de pôles de sangue Eu sou eu fã você é um futeu de pôles de sangue Então fazia que eu tenho um futeu de pôles de sangue Onde é que tem um papel de pedo? O que é que tem? MinhaBIO tem essa força. Porque temos um papel de pedo. Quando temos duas pessoas, podemos nos paussemos de pedo. Mas depois de cada uma das mais duas das mais uma das mais duas. Mas os paussemos de pedo para você sentir que dá para o pedo. Pode dizer? Pode dizer que também teve que fazer um papel de pedo, Mas a gente vai matar mais ele é muito bom. Depois, ele tem um cancer e uma pessoa. E a gente precisa que todo o que fosse fosse agora. Você só fez isso que os amigos do que eu existia? Bom, se você gostou disso, você gostou disso. Você gostou disso, você gostou disso. Mas se você gostou disso, você gostou disso. Eu não lembro. Não porque velho. Eu não lembro porque como o Le Guim não matasse, Leopondou não matassem, mas era uma pessoa. Eu nas pessoas que eu não fiz uma experience mais não vou levar a avião de seus amigos. Isso a tanta diferença. Você está jogando手 com os números. É aquilo que você tem? Você tem alguma coisa? Você tem muito tempo tempo em serinhada. Você pode ter uma obra como um artista comédiano, Você está esperando um tournamento para ir camas ou ir para fazer uma panela? Você está vendo? Não é porque não é tão joia. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Você está vendo? Eu vou lá. 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 Por que você está vendo? Você está vendo lá. Nós vamos lá. Eu vou lá. Você está pensando em uma barra de sardines. Então, eu chegar à Tommson, a primeira vez eu escolher a té otra vez que ele se colocou em Texas. Quando eleva o Tommson, elevação de uma vez que ele podia tomar um templo para oucho. Tem gente como dê-la, se abre para lá porque, meu primo, eleva que eleva os colegas, Quando eleva? Quando eleva o picos, eleva o privilégio. Isso é muito bom! A primeira vez que eu fiz uma balama, eu fiz uma sardinha. Não, não. Não, não, não. Eu fiz um pimenta. Eu fiz um poisson de escônia. Eu fiz um pimenta. 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 Você sabe o que é? Essa é a seu pimenta. A prisção de sorpresa, eu fiz um pimenta. Já está preparada, eu fiz um pimenta. Então é que nós podemos fazer a convidção do o nome da Bicônia e da Bicônia que tem uma palavra de João. A divór, é o presidente da Bicônia! A gente que não é a esperança, ele não é o nosso realizador. Eu sou a convidência, porque é o nome da Bicônia que não é o nome da Bicônia. Não ervas para a dificuldade antes de fazer isso mesmo. Não é? Eu já notei que o boulê estámigou. Bacala, iacouba. Quer dizer que você quer que você tenha uma palestra? Boulê est应o? Bacala, iacouba. O que eu ainda estou mal? Por isso, estou aqui tudo bem. Até mais eu estou embora. Eu estou para lá. Não sei se não me entusse... Não estou se vendo mais eu nunca à ver. Se vê pra ver, eu nunca à ver. Se você fica com volta. Quando eu estou à ver, eu estou aqui... Eu vou falar do Senhor... O Senhor Seu que Brancinha, a Christian Schôgandé em La Boa. Olha, já é o exercício que a gente já anda e mais eu quem a cabeça, é o outro lado que a gente já começou. Se você não faz bem, fica com a cabeça de tudo? É isso quando eu falo em pala e a dama, a espada par папias na piazinha. Como sempre que a gente vive uma frente? Quando a piazinha, em cima com seu papel em uma guia. As por isso que se enganse, vamos ao seu cachorre do papel em um. porque quando nós falamos, bebemos, irmãs, ela fica dentro do corpo do corpo, ela não me ajuda imponentes do corpo um pouco. Porque a pessoa fica com o seu pai, mas ela diz, mas nós estamos amando aqui. E se faz coisa gigantesa. E a uma pessoa que está tendo. E no slas, é que depois temos uma ficha de sangue, Eu vou te dizer que não sei se me compreva, mas eu vou te dizer que não sei se me compreva. É que eu te compreva, eu te compreva. Eu te compreva? Eu te compreva que não sei se você se você pode ver com os ivoiriens. Eu te compreva que não sei se você. Mas, para que eu tenha tempo, até que você se prepara o gogo. Que? Então você está em Nigérias. Ok. Você tem que saber... É. Você tem que saber... Aí o mesmo tem que entender. Ele tem que entender. Presidente, agora nós estamos entendendo muito bem que nós não fazemos. Nós já estamos ouvindo no ano. Nós já temos feito uma cria Jorgette Glucandu. Quem é SAAR na foto? Ah. Aniversário Neza, ele primeiro. Eu disse que não poderámos fazer isso. E isso... Que lélaizante estāna. Jorgette Glucandu. Lucandu. Jorgette Glucandu. Glucandu. Bom dia. Eu vou pôr a 25 de dicembre, um dia em dia de dia. Joues aniversário. Obrigado, presidente. Vou avançar. Obrigado, presidente. Você pode falar sobre o dia de dia. Eu tenho tempo que eu tenho um dia para te dar o dia, porque eu tenho um dia que eu tenho um dia para te dar o dia, para te dar o dia. Como você pode? Como você pode? Como você pode estar no dia de dia? Para te dar o dia. o que você diz o que sempreIDA é um motorista? Devento, o melhor dire a motorista é um motorista é um motorista. Muito bem, a freio com o motorista, a a fabricação do motorista, O automático tem como isso. E um motorista que você quer fazer uma motorista. É um motorista que você quer dizer, que você quer dizer, que você quer conseguir uma trilha concorranda ou que você quer querer qualquer coisa, você quer dizer que você quer que você quer. E aí você vai lá, você vai lá. Depois, você vai lá e aí tudo. Quando você vai lá e aí, você pode ver a fuga, sem placas. Vou te ver, eu vou ver você. Esse é o que você vai lá, né? Vamos lá. Eu vou lá, mas eu vou te ver, mas eu vou te ver com a tentei. Você vai lá, você vai lá e você vai lá. Eu vou te ver com a tentei plaques e a tentei... Eu vou te ver aqui. Na primeira hora, os clientes já estão chegando, tudo! Nós temos 6 cilindros, para viver melhor por semana, precisamos de 90 dólares. Porque por semana você precisa de 90 dólares, não importa quantos? Você precisa de 90 dólares, porque você precisa de 4 cilindros, 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 você precisa de 4 cilindros! Isso é normal! Seul failure da policymakers, não pode ir para o mercado pra quem já faz o mercado. Karine, Sitt, vai estar comendado, mas a você vai estar comendo. Bueno, não devemos fazer isso. Para o que a gente vai estar comendo e a gente vai estar comendo, pois nós estamos comendo o mercado, você vai estar comendo, não devemos dizer que você vai mesmo. Não devemos dizer de que você vai estar comendo. Eu digo que ninguém está tirando, é que traçou yo! Como a gente! Cara, tu as ovulhado! Você tira em respeito. Você sabe que minha mãe tem aqui pra se sentir lá... Nós estamos fazendo isso. Música 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 Amém. 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 Mãem. Amém. Klárpically, keywords. Lividades. Então, não é isso, você já está dizendo que você fala comigo, pois você não está lendo e a gente já está lendo. A gente não está lendo, mas o pai, você não está lendo, mas o pai, você não está lendo e a gente. Você está lendo e a gente que a gente está lendo. Eu vou lá para você, mas o pai, você não sabe que é o pai, eu não sei. Eu tenho que dizer inglês, eu tenho que dizer inglês. Eu vou pegar aqui. É isso aí. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui um bode, a bode. Um bode. Do pôto. Porque eu vou pegar aqui em Congo. A bode. Não, não, não Eu vou pegar aqui um bode. Porque quando a peste a talão, Ele vai ficar assim. Fimba, fimba. Fofu, fimba. Obrigado por assistir! Bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Feliz aniversário! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá na parte mundo que já faz o início. Vamos lá no postar na semana. A gente está na separate lapidão, a gente que já vai ter feito o nosso死, cá a temos vários doigesto, dá uma broncação. Tem um tempo caixa e протesída. ovos tomates, poupłam 沒有! Tempo mango, Desserts... Depois que eu lia, essaia de ser. Isso significa que... Que se fosse que eu fiz antes! Quando o monu bando, o lia, o levo mila 20. O meu peça, é o mesmo. É isso aí, ele vai virar 20 mila 20? É isso aí! Ele vai virar 20 mila 20 mila, é só que ele vai virar 20 mila, é só que ele vai virar 20 mila 20 mila. E a gente dessa? Você tem um... Desserts? A gente tem que ter foto em uma foto ao vivo. A gente vê que... Quando a gente nas costas, ela faz uma cara do quê? Ela faz uma ma coca com ela. Ela faz um costas com ela. Tem uma propriedade... Não sei. Eu não sei o quê. Eu não sei, eu não sei, essa é a taxa é a taxa de 5 dólares. Isso é útil. Essa é a taxa muito boa para se fazer isso. Existe, pois já falamos, As pessoas que estão lá, eu vou mostrar o quê. Eu não vou mostrar para mim. Eu não vou mostrar para mim. Eu vou mostrar para mim. Você deve ter uma ideia de que o meu coração é pequeno. Eu acho que você vai ficar com a qualidade. Eu vou deixar que eu fique sempre à casa. Vamos lá. 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 Vamos lá para você sair da bombardele. Lamentha é do espaço Fatouka. Agora estamos ouvindo a assessor do trabalho de Einkônia. Há que significa que é o mesmoques que estão assistindo para o Orozco. Agora uma vez que nós estamos ouvindo os que isto é usá-nos. Isso é usá-nos a usá-nos de Yuri, mas este é isso. Nós estamos fazendo isso, porque eles estão se achando e chegam. Então nós estamos fazendo aqui. Estamos recebendo um restaurante. Quando nós fizemos a reférences de Terefen em mim. Assim, nós já fizemos aqui. Então, eles fazem oаньше. Sim, e aí depois que eu fiz vir pra 20 anos na hora a continuamos, então você vai fazer um pouco, embora eu sozinha para ficar com cooperando, existe em trabalho, tem que ter muito tempo. Mas você precisa de 30 ou para se colocar com o outro, você precisa de 50 anos porque você precisa ir aqui. Mas nós sabemos que o mundo querendo a mão assim, é que é que é a ourselves tão bem. Às vezes a pessoa tenta pegar o seu anjo, a câmera, Tchau, tchau. O tempo é que tuas morrido, com uma vez que tudo é que tuas seいましたra! Em seguida, tudo isso é que eu estou contra a gente do que tem o Tênesho. Quando eu morrer, o senhoras-me morreria em casa do que o Tênesho, eu morreria em casa, não morreria em casa do que o Turma Tênesho. Quando o povo e o povo cominiçou o Frezean Gatia, que tem o Frezean Gatia. Começou o Jume Weston? Ele sempre conhece esse voto. Que isso era de inspiração. Mantekech veio no relojar com o velho, mas que a gente vem do mantekech. Foi um dia que ele tava com sua mãe. Era uma porra que o coração era mais uma porra que esteja morrida. Porque isso era uma coisa que eu não mako tinha uma porra. Era uma porra mais porque ele tava movendo. Mas... Você é o seu adopter... Não... Isso é a minha mãe que está falando. Ela não pode ser mais bonita. É que ela não tem a doigção, ela pode ser adotado. Você não pode ficar lá no seu toalete. É que eu posso fazer isso. A mãe não vai ter que fazer isso. Mas enquanto ela vai fazer isso... É que ela vai ficar com o líano. Você não entende? Você viu isso? Meu pai era... Meu pai era... Meu pai era do... Meu pai era do... Ele descobriu... Meu pai era do... Meu pai agora é do... Meu pai era do... Ele era do... Ele era do... Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já temos a música que o sou. Já no tempo temos que perder a música. Assim, nós estamos grением de rap. Nós temos que perder a música. Nós temos que perder a música. Você já sabe que virou lá, mas talvez nós estamos grânahmecados. M. Sibilali é só de mim e similares. Sei que você já descobriu? Você está descobriu, você está em Malangeli? Você está me lembrando, eu acho que eu quero ver. Quando eu estou aqui, eu estou aqui... Eu estou aqui e a gente que já estou aqui. E então eu estou aqui em Malangeli. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Então, o ventre em fama, tem o olho. Como eu disse, o meu irmão, eu tenho que ter isso. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter o meu pai, eu não tenho que ter o meu pai. Aí eu tenho que ter uma coleta, eu não tenho que ter o meu pai. E o que eu tenho que ter o meu pai? Eu tenho que ter o meu pai. porque a pandemia sobria, eu falava dele quando fica com Deus, Como se comprena? Quando a mãe está em pele, eu falava que a mãe está em pele, quando ela estava lá, eu queria que ela fosse uma amiga, quando ela ia morrer, não estava emulas. Ela estava em âgês, tinha uma mulher que estava tudo. E ela estava tendo a primeira de uma mulher. Ele estava a criança, era uma mulher que estava animada. Ela não estava se levando. Não tem o que eu não vou deixar isso e não vou deixar para eu sair. Não vou deixar que eu não vou deixar mais... É isso mesmo! Não vou deixar de me arrumar e ir mais não vou deixar de me arrumar. Não vou deixar de te ver! Você vai se dar ao meu lado! Você vai se dar ao meu lado! Não, mas eu o jogo. Você teve que fazer essa? E aí você vai jogar eles? Você sempre tem que jogar aqui? Eu quero que vocês não se tenham gostando! Atما que vocês acharam aqui? Eu não gostei... Eu não gostei, eu não gostei... Mestre... Eu nunca gostei pra mim... Eu mesmo... Eu não aceito nesse momento... Olha o escopho do jogo, eu sempre... Ficou! 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 Ficou, se fazia. Ficou! 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 Nossa senhora! Como você disse, eu procuro que você fez uma vez 30 anos de vídeo, você poderia fazer isso. Então, pessoalmente, eu sou quero saber que as pessoas não gostam da vida Vamos, fazer isso, eu quero agradecer Você não sabe se sentar uma coisa E te Rhode? Você sabe quem é isso? Você viu? Isso é um livro Você conhece o filme, você não sabe? A foto é isso Não, 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 não. Não vocês não estão aqui ouvindo o som. Eles não estão aqui nos animais. Eles são assim, sejam bem, não estão aqui. Para comprar uma garganta. Você já está no time de ver um film. Quase? Você está no time de ver? Você não está no time de ver o que você está aqui. Você não está no time de ver, você já está no time de ver. Você chega aqui. Você está no time de ver. Qual é? O quê? Mais o que é que tu achas? O que venda que tu achas? O que você precisa respirar? O que você quer que eu te relaxa, respirar. O que ele vai que você acha que não se sente brrrrrrrrrra. E... O que você quer dizer que você faz isso para não derrubar? Porque no cotis. O cotis é rapidinho para o seu teu débito? Porém que no cotis sem. Tem que não dizer que você quer dizer. Não ele não tem sexo. as mamães, tem esse que ele faz jino. Como é queim? Essa é uma imagem aqui. Eu dei amor de Deus. Seu Deus. Seu Deus tenha mandado a moral. Quando ele ganha a essa de jino. Falta o mesmo. Você não sabe o que você quer dizer? 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 Não, não, não. E aí, você já está achando o meu tempo. Você já viu o bobo Richard, o cocoli. Ah, boni, boni, masangou Ya ve tex Boni, boni, masangou, sangou Ya ve tex Boni, boni, masangou, ve tex Ven an an nonon Ma kanyila le temps présent Hein Palobi Masa an an a koja kabouya Na Etatsini wana Pichancho ga yelo, yelo pa yasali chene Lora ya bakarini amado Poroka pa na koma be na ba boni lo waya bango Poroka pa peke Na koma ba boni lo waya fatu ka yembe Poroka pa peke Na koma ba boney bele Na lam bat, bo oye liate Oye Matye bele peena na obeta, wana sossoja otumba Ou lestringue Ok, na zelo Bala bandalo, ma peya solo ya pe Oh Oh, mo penge Ah... Isso aqui é! Bom si você vai aqui... Vamos ver se você vai... Ei! Ei! Agora o dia... Não como assim? Você está falando aqui. O que você está aqui? É... Quai? Oh, não! Eu sei que é que você está aqui. Eu não vou falar com que a gente está aqui. Aí eu estou aqui o tempo em failures, tem? A CIDADE NO BRASIL Sim. Quando eu tenho um pouco de carne, eu não tenho um pouco de carne. Eu tenho um sistema de sessão e que a gente vai se seasonar. Se seasonar com a pola e stringer. Então, podemos ensinar essa. Antes, eu sempre vou ensinar a piso de ónions. Aqui é só. Isso significa que nós precisamos de... de oignons. Nós precisamos de oignons, e o que temos aqui é o óleo, e a uma cassa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O silicia é preciso de uma espécie de coisa que você precisa. Você precisa de uma espécie com a tua espécie. A primeira vez, eu tenho outra espécie com os espécies que você precisa. Eu acho que você precisa de uma espécie de água. e aí Tanga Wiss Tanga Wiss Wana Nazo Kende Na Massin Nani Kata Na Massin Na Kessi Qo Na Machin Nani Kata Na Massin Po Na Osara Plus na Beijo Yagi Tanga Wiss Pape Sa Sa Ver Ngo Na Kats Ya Soso Nabiso Poules Stringi Poules Boala E a Thangawis. Amém. 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 Nós temos uma espécie de esplêção de seus amigos. Nunca vi que o sistema de pepe soupe, onde estamos indo a férias, onde estão as maíba. Então nós temos uma espécie de salgão. Porque não temos uma espécie de esplêção. Uma vez que temos uma espécie de esplêção, que podemos fazer uma espécie de guardar o público. Nós temos uma espécie de esplêção. Mães de sautas. Seus, um pouco mais uma estratégia, mas um pouco mais um pouco e um pouco mais 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 um pouco. Então, para mim, aqui é que o Mães de sautas, há muitos outros. Para mim, a gente que o Mães de sautas, a gente que eles sautas. Mas, tem tudo que o Mães de sautas, eles estão lá, É uma ambiência. Pras que todo mundo tem uma ambiência. Mesde quando você acha que se tivesse sauter, eu não sei que se tivesse que se tivesse que ira com a ambiência, é que se faz muito rápido. Como você? Quando você entra na casa, eu já , eu não recebi um pouco do queira. Você vai com um pouco de coco. Then a coisa aqui antes. Quando você vai no집amento, você vai ouvir o normal. Vamos aproveitar da pesquisa da Ramses Chikaya, Bambu Tebele, Claudim Assia, Bambu, em sounded like, na Aliz, no Maroc. A gente se vê que a Salim, Porque... Porque quando você não percebeu, a gente está trabalhando pra dizer que agora ele está lá dentro de uma cidade. Se você pode ver se diferente e a outra mudança. E aí você tem um malé. Você tem um malé e pronunciado. Sim, sim sim. Depois de você, o que vem a luta? Quando você está sereated, porque você não pode ver se treinando. Porque se torna a cidade lá fora. Então eu tenho um prazer. Eles estão na Peugem-Guz Então elas eles ficarem na aeroport, são os Everyone Isso significa.... Isso significa que se cruz A minha primeira vez, eu tenho rend ні você tem assim que explicar isso quando vocês estão noício tudo isso com a linha na carta é uma pessoa e o outro muito um atemberia e logo O presidente do nosso trabalho, ele está aqui, porque ele está aqui. Então ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Ele está aqui, ele está aqui. A câmera de caméras de tudo. A câmera de caméras de tudo. Você pode ir embora. A criança, que tem que andar de caméras de tudo, tem que ter um cabelo. Ou não ir para uma espécie de peça. Ou não ir para uma espécie de coisa. Não ir pra ficar lá. A mí Suíça vai ser capaz de lutar. Não iria para o que é. A essencialidade. A gente vai coxar. Você pode adiviná-la, mas o coco, você pode adiviná-la. Você pode adiviná-la, mas o coco vai adiviná-la. Aqui é o coco. Agora, vamos ver o sistema da suculada que se transforma bem. A suculada que se transforma, vamos ver muito bem. A CIDADE NO BRASIL então a Filipinas é igual Filipinas são aqui Filipinas está lá as foi que estou usando mas então o que você faz isso? A Filipina, aqui é uma cidade a Filipinas está na cidade a Filipinas está lá mundo está lá Dezis. Dezis. Como você tem que fazer? Fá conta! Dezis-senk. Dezis-senk. Eu tenho que ver. Oito, tigeli! Bacoco! Bacoco, botei. Bacoco, botei. Bacoco, botei. 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 Bacoco, botei. Bacoco, botei. Botei, para saber se estávile. Estávile. Botei, o que é o que é o que é o que é o que é? Botei, apenas de estar nervoso. Tu o que é gale é mingue. Botei, botei, como se você quer se dá ele, Botei. Botei, o que é o que é o que é o que é chezo é o que? É entre. Botei. Botei, botei. Eu acho que você tem uma etapa... Quando você comece a um combo, como você vê? Quando você comece a um combo, você vê que é o albergine. E depois você vê que é obésitê. Você vê que é obésitê. É obésitê. Or. Foi grande. Agora vocês acharam o albergine. Agora vocês acharam que eles acharam o albergine. É isso aí é o albergine. É isso aí é abençoe. Não, eles acharam que eles acharam. Então, o ônibus, o haleвет é lá, se criou a sua espécie, seu tombe, atumbeu, chaleve, carabino. O haleвет é a sua espécie, aqui você vai para chaleva. Eu vou fatiar, por exemplo, se passe. Eu fico bem. A minha cozinha depois eu fico mais nunca do que o top. Eu vou fatiar com o ônibus. Eu vou fatiar com o chalexismo e pôr para fazer. Subtítulos, Eu só faço uma alígota que você faz a ser feito. Nada mais. Bássí. Bássí? Bássí. Bássí, Bássí. Bássí, 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 Bássí. Mas a senhora minha filha eu tinha alígota. Tomei contá-te. E aí o que a gente tem que fazer thing? E aí o que vocês estão vendo? O que vocês estão fazendo fatia? O que vocês estão fazendo? Por favor, para fazer eles? Eu fico com o personagem, me fez filmes, me fez filmes e fico com as coisas. Se inscreva no canal e ative o canal e ative o canal! Eu sempre gostei do canal! Eu sempre gostei da minha vida. Eu sempre gostei do canal no episódio da Alif Bem avant. Eu sempre gostei de fazer um restaurante e até a filmagem! Eu sempre gostei da minha vida! Eu estou aqui vindo. É como você está ali. Você está aqui? Eles estão aqui mesmo. Você quer que o albergue, você está aqui? Aqui está o calor. Se que é o calor é mais é um pouco mais isso é assim, essa dá a de uma olhada a vontade de comer. Isso tem a de uma olhada, e a vontade de comer. Porque ele sabe que ela não vai comer. A gente vai comer. A gente tem uma sardinha. Antes de ter uma alubia que ela ouve... Você vai com a sua mão. Você vai com a sua mão. Você vai com a alambia. Você vai com o alambia. Você vai com a alambia. Eles não conseguem atnamar a palavra, como um bebê do pedras. Ah, bem! É isso aí! Depois de eu falar, eles falam com um bebê. Você vê que como um bebê, ele fica muito bem. Um bebê quer dizer que ele fica aqui com uma pedra aí. Para fazer uma pedra na pedra. Ah, finalizou, já. Vamos fazer um pouco de alho, só um pouco de alho, um pouco de alho, um pouco de alho. Vamos fazer um pouco de alho, um pouco de alho. Vamos fazer um pouco de alho, um pouco de alho. Vamos fazer um pouco de alho, um pouco de alho. Vamos fazer 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 um pouco 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 alho. Você vai pagar o dinheiro? Eu vou depender e pagar o dinheiro. Quando você está aqui, você vai pagar 60 anos. Você vai pagar o dinheiro para você. Amém. 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 Il y a comme il faut que je le fruits a châte. Beaucoup sont plus plus towards jeanne. O que é o que é o que é o que é o que é? Amém. Est-ce que vous compreniez ici? ais que vous aviez dit ce que vous êtes qui m' evil... priez ici. On prêis justement des frères diners sans que si vous appréciez avec le bon dμά. Il était là de ton arador. Ma une personne c'était à cause de tes pales. Has on a demandé étudiants de m'ils savent même sa vie dans l'avant. Oui, elle confi learning nous. Quando você teve uma EP1, você teve uma mãe que lhe disse a mãe. Você teve uma mulher que ficou grata. Quando você está na minha mãe, você disse mamãe Polissa. Você sabe, mamãe Polissa... Quando você está nascendo bebê, quando você estava na época... Na 1985, na escola primária. Na 1985, eu tenho uma maternidade. Sim, em 86, 87 anos da primeira escola. Isso significa que no EP1, você vai deixar a polícia, ela vai grata-se, a bomba e a papira, o que você quer dizer, a classe que você quer dizer, 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 adeus algumas ferras como se conheceu ou se conheceu, então minha vida está expandindo com a três redesBookais. Muito obrigada. Obrigado. o meu amigo é só um Bufo, e depois a gente tem que conhecer a gente aqui em casa em casa, e aí todo mundo. Obrigado, sempre nos meus amigos. Eu sou o que a gente vai junto com os meus amigos. Obrigado, muito obrigado. Eu estou deixando aqui. Fico até a feia para você ver... Vamos lá dizer que o fico é feia aqui... Temos que se torne aqui... E se torne aqui... Você tem que tentar sinkar mesmo aqui... Você tem que se torne aqui... É isso aí. Essa é a chance de fazer a solução. A procédura é a... A vida de uma família e a pacificata que é a gente não consegue. A gente não consegue fazer nada. A gente não consegue fazer nada. A gente não consegue fazer nada. A gente não consegue... A gente não consegue fazer nada. Não, 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 não. O que é que tu me faz? A ruleção de c Marte? Não é que o Giselle Yamamoto não faz pagar isso. A dire... Giselle Yamamoto... Quem é não é Network? Giselle Yamamoto, escrava, a Kenaria! Ela é uma pessoa que não vai mais tem que não se fazer, não é só que ela vai ter. Para confirmar, para ver que Giselle Yamamoto não faz pagar isso. Ok, o senhor. Aqui tem um brilhante e a pouco. Karine, eu vou falar que eu souvete. Soga Kids! Isso é um problema. Olha, isso é um problema. É um problema. Você é um problema. É um problema. Agora eu vou falar que eu souvete. Para o dinheiro em casa. É um dinheiro que você ganha. É um dinheiro que você ganha. Por isso, você depende de 5 dólares. Você vai pagar uma moça. Não, não. Obrigado por assistir, Presidente Shoga. A Zola Médabisso. Você vai pagar uma receita com a fufu. E você vai pagar uma receita com a table. Espero que o programa te faça a receita com a fufu. Obrigado. ouviens a arre Ride Anda kannst você son r wield um o a 31 e a trágico O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? Você está na prisão. Você não vai fazer isso? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? Deixar um pouco na bolada. Se você quiser falar sobre o barato de rousseau. Bom dia. Certo. Vamos lá. Bom dia. 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 Wim, deixa-nos isso. Aqui tem conhecer... Eu vou rolar eles. Então... A gente não tem a chance de falar isso... Não está nem os amigos que eles deixam de falar. Otra coisa que é essa. Não? Eu tenho certeza de que a gente saíra, 2 quilometres. A gente vai lá! 2 quilometres a lheira! Eu lembrei pra falar sobre o presidente Chisang Soga. Eu acho que nós estamos fazendo isso. Podemos que, assim, a gente vai... Bambu te bele, na, 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 Mimi Zeya, Ya Propre. Zeya. 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 Nao akriyant, Mimi Zeya, toroça-pega ka embe. Sa-dire, Ya Propre, Ya Fato ka embe, Famí ka embe, Na ka embe, Awá, Nana Peti, Nanga Morol, El Eritier Di Tron, De Mafá. Eu vou te dar certo! Você vai te dar certo! Você vai te dar certo! Você vai te dar certo! Eu vou te dar certo! Deixa eu ver o que é o que é Jesus! Muito obrigado! Eu estou presente o Matre Dadi A Matre Dadi está presente E agora, para não conseguir você Eu vou te dar certo! 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 Essa é a apresentação de Biloque na Bissô, é bom! Se você gostar de fazer o resultado, nós temos um convidado para a apresentação de Biloque, Karine Eloubou. Você já viu a apresentação de Biloque na Bissô, e a reflexão de Biloque na Bissô, e a apresentação de Biloque na Bicô, como você vai ver a apresentação? Como você descobre os resultados? Quando você aprende, o resultado é mais se arrastre. Quando? Quando você aprende o resultado salmético, e a minha mãe ná a a e essa sonora ai o nio ontza na cuba magi simples na jui e a tana wice sa durem Com o ômega pôlê, o resultado é possível. Depois do seu repas, você precisa de seu repas. Você precisa de seu repas necessário, porque você precisa de uma erna, você precisa de uma fruta. Quando você tem um repas, você precisa de uma fruta para sentir a vida. Não é só o vitamina. O que você acha? Não é só a que a sautinha. Mas a que a sautinha. Mas ela não é só meu. E essa daqui? Que é a manja. E ela que é a tomate. E tem tomate na quatinha. Tomate em bomã. Não em boate. Tomate em bomã. Tem a albergenia. Tem a albergenia. Tem a albergenia. Mas quando falam o vampiro e entre os muito fruto, é esse tipo um pouco o ambiente. A母, a mãe e a sonhador que ele conhece e morre 라� que não esta na terra. Eu não vou falar sobre isso. Não vou falar sobre isso. O pacificador que eu vou falar sobre isso. Isso que eu vi a mamães, tudo isso é a hora de la verão. Isso significa que o dossiê tem no limão. Então, se você também não tem nada a dizer. Se você não está falando de um pouco mais você sabe que não é isso? Então, eu vou falar sobre isso aqui. Fatou K. Mb. É isso aí, o Kata. O Kata é uma parte. Nós temos ela que se desenvolver. Eu vou te dizer que soustache isso. Como você está aqui? Você está convidado na minha especialista. É que eu vou te falar. É quem você está aqui? Eu vou te dar uma pequena coisa aqui. Tanto que aqui, eu vou continuar a fazer essa aição. Para não mostrar muito, eu vou te dar uma coisa rápida. Eu vou te dar uma coisa aqui. você vai me deslizar você vai me deslizar você vai me deslizar eu vou passar eu vou passar Eu vou te servir. Obrigado. Você está aqui? Você está aqui ou não é? Você está aqui. Ei, 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 ei. Eu vou te servir. Eu vou te servir. Eu vou te servir. Você está aqui. Você está aqui. Mãe, não me faça, s'il te plaça. Mãe, não me faça. Eu vou te servir. Você está aqui, eu vou te servir. Eu vou te servir de me faça. Eu vou te servir. É muito bom. Você virou tudo. Você está aqui, olha só, estou aí ali. Você está aqui, você está aqui, eu vou te servir. Você está aqui. Eu vou te servir para comer. Ihr clientele-me fazer um bom poeiro. Você está aqui, mas. Eu vou te servir. Se é um bom o dinheiro, você está aqui. Se era bom. E tudo bem. Muito bom, Lucas. Obrigado. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Oi? Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Mas o que a gente que tem lá, pode ser um tê com a brada da villusa. Tem que ter uma constipação, não é que não é. Fui, eu coloreço o rango da lente, o rango, tudo, eles são muito. Só que eu preciso preparar o que você faz um sermo não, porque isso é implice. Porque aquilo que fazemos, eu tenho que ter uma olhada, mas eu tenho que ter uma olhada. Mas eu tenho que ter uma olhada, porque... O que é isso? O que é isso? A verdade é a verdade. É a salida, a salida e a salida em casa. A salida é um salida, É um salida. A salida é uma salida, a uma melancolota. A salida é uma melancolota. A salida é um salida. Não é isso. Não é o que não é que se negue, mas não é que se não perdeu. Não é que se não pudesse. Não foi tão difícil mesmo. Então, quando a gente se põe, a gente se torne, a gente se torne, a gente se enfrae, e eu te ensinaria em seu lugar. E eles não conseguiriam que o povo não significa que não precisamos não conseguirmos. Vamos em termos de confinamento. por isso não é isso, porque sempre, não é um m2, só estamos lá, porque nós não temos que ter um m2 ou um m2 ou um m3, mas o problema é isso, o mesmo que a gente tem que se esconder, o mesmo que a gente pode fazer isso, o mesmo que a gente pode fazer isso, mas a gente tem que ter isso aqui, a gente tem que ter muita desigmas, tem que ter uma discussão, que é isso é preciso dar uma missão, se a gente realmente desidera, que o mesmo é isso é isso, ao qualagem a da vaga, se porquê a problemas com os vapores, não, elas são o experto. Nós somos os equipos. Os Cuidinhos aliá, eles estão a ficar amigas e a imagem, eles estão no lugar. Agora eles ficam lá, eles ficam lá com eles, que os mestres eram produtos em casa. Pois é, ao qual eles estão aqui, eles estão fazendo isso. E eles ficam lá, até o que elas nos chorobos estão fazendo isso. Mas eles ficam coisas, na minha gravação, no céu ela, Os artistas são muito pobres. por exemplo que tudo na área de todos, tudo em todo mundo demamos ama como coisa émergente 50% então era esse message ok? a partir de Deus queующjestou srcfree a impressão a retirada ladra de Hacia Clery tuve na França foi eb Bobet Sam Fernand a uma bea bug reta você tem que falar até cristian O cristian se fala se você não está novos se senta sua presença se ele for uma boa E o senhor fez nada Como ele fica até dire o que ouviu o que dizia a gente escreveu na suaQLA A gente vê tudo e você pode pensar que isso era bem Se vocêlie bem se você quiser comer a comédia é uma pessoa que não se transforma com o teatro na bicho eco émergente o senhor presidente o senhor não sei o pesadinho português não tem na moda de josses à l'emissão que toco eu forber a rapha veritêna pela barba veritê ou salaté pela polêmica e lopera veritêna oscob arroba na tia mas se tudo é bem que finisse a hora de partir à la fin de nossa émissão carim e lugu n'estimais presenciais que se achar no tico lebo que juros abonné Eu quero agradecer a todos vocês. Feliz aniversário, por que seja, o nosso dia de novo, vamos ao nosso dia de novo. Hoje, o nosso dia de novo, é o nosso dia de novo, e por que não, o Carice Dissou, que foi lá para te apresentar essa bella émissão. Ficou namorado, eu micole e cuia. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto